Seu Andrindo, tá com um problema na energia, como que é? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Então, rapaz, eu, como eu falei pra você, eu mudava, mudei dali aqui, a três casas, e a gente tava com a energia cortada, que o engelino saiu, daí deu baixa, né? E tá com dois dias que a gente tá lutando, né? Ou seja, hoje que é quinta-feira, estamos fazendo esse vídeo aqui, o senhor mudou pra residência aqui, pagou todas as contas de água, de energia que tinha, aliás, todas as contas de energia que tinha, zerou, levou as contas da Energiza e solicitou religamento. Isso. E o que foi dito ao senhor? É, a moça falou que a gente dá a entrada agora, com 24 horas, nós vamos ver o que faz, né? Então, sendo assim, ela falou, então fica pra segunda-feira, vai ficar, né? Mas se hoje, agora, pessoal, eu não vou falar nem mais nem menos. Estou gravando esse vídeo aqui, 10 horas e 45 minutos, sem o Mundo Novo. 10 e 45 aqui em Mundo do Mato Grosso do Sul. E falaram, então, que são 24 horas pra religação, a Energiza, né? É. Então seria até amanhã, no máximo meio-dia. O senhor levou que horas nessa conta lá? É, eu cheguei lá nas primeiras horas, né, que abriu, eu tava lá de manhã, né? Já tinha pago a conta antes? Não, antes não. Foi 9 horas que eu ia contar sem parte. Ah, o senhor pagou 9 horas e já foi pra lá? Isso mesmo. Entendi, ou seja, pagou 9 horas a conta, já levou todas as contas pagas lá, né? É. Os talões de... Comprovante da residência, tudo certinho. Dessa feita, são 24 horas pra religação. E falaram, então, que vai ser somente segunda-feira? É, a moça falou que é seguramente só segunda-feira, porque 24 horas vai dar amanhã, meio-dia, né? Então, vamos para o seguinte, Sondrino? A gente quer saber o porquê disso e a gente vai até a Energiza pra perguntar pra eles. Por que não religar em 24 horas, sendo que o senhor tem... Eu tenho duas pessoas especiais aqui, né? O senhor tem uma neta... Um neto. Um neto e uma filha. É uma filha especial que eu tomo conta, né? Sou sozinho, sou viúvo. O senhor é viúvo, então ele é viúvo? Um problema de saúde, a gente tem bastante... Aposentado, um problema de saúde, cuida da filha e do neto, que são especiais. Isso mesmo. E o senhor precisava disso urgentemente. É, porque a gente tem geladeira, né? Que precisa de pôr a mistura e daí... Agora tem que cozinhar tudo pra poder não estragar, no caso. Então, vamos lá, então. Tô indo agora na Energiza pra perguntar o porquê disso. Por que não religar rapidamente? Obrigado, senhor André. Valeu. E após conversar com o morador da Avenida Castro Alves, em Mundo Novo, a gente vem até onde está posta agora em Mundo Novo um centro aqui da Energiza, que é na divisa da Rua Mato Grosso, junto com a Avenida Brasil aqui. Liguei para o 0800 722 7272 e falei com a atendente Jéssica sobre o senhor com a filha especial e também com o neto especial. Expliquei a situação. Disse que ele é aposentado, juntamente com a filha e com o neto, está precisando de energia para tal. A atendente inicialmente disse que não é tão urgente, devido que, somente em casos extremamente essenciais, daquelas pessoas que necessitam de energia mesmo, que respiram por aparelhos, que têm a preferência para a ligação de imediato. Tornei a pedir a religação para este senhor e disse que ele precisa, devido à filha ser especial, devido ao neto também ser especial. A própria, então, solicitou para que eu, Bruno, vá até a casa do morador da residência Castro Alves, 1001, que conversa com o próprio, pegue o CPF dele e retorne a ligação para a Energiza, para que venhamos a solicitar a religação com urgência, que sá seja feita no máximo até amanhã, sexta-feira, final do dia. Eu disse para ela, por que não ligar agora? Ela disse que tem muitos pedidos e que sexta atende o dia inteiro e sábado até meio-dia. A TV Sobrinho vai continuar esse trabalho e ver o por que não religar em até 24 horas, sendo que o protocolo disse que em até 24 horas é para ser feita a religação aqui das residências, mesmo que não seja com pessoas especiais. A TV Sobrinho é mais conteúdo e agora nós vamos até a casa, no morador da Castro Alves, numeral 1001 em Mundo Novo, na BR-163, conversar com o próprio, pegar o telefone dele e ligar para o 0800, assim solicitando a religação novamente, caso, como ele já tenha feito hoje, quinta-feira de manhã. Iremos sentar novamente, pegar o CPF dele e ligar. O protocolo que a TV Sobrinho esteve em contato com a Energiza está até marcado aqui no telefone, é o 60817958 e eu falei com a atendente Jéssica da Energiza. A TV Sobrinho, diretamente aqui da rua Avenida do Brasil, cruzamento com a Mato Grosso, Bruno Leal, passou a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida, com imagens de Roberta Brisquiliari. Curta-nos e siga-nos também do Instagram. Nós temos o Instagram, que é arroba TV Sobrinho. YouTube é YouTube TV Sobrinho.